Música Meu irmão está com vontade de fazer rios É eu né, quem é que fica assistindo o dia inteiro rios né Eu Pois é, então eu Eu fico mesmo, meu Deus Canta o rios do momento aí Eu não sei Não, vai, vai rápido Não sei Não, ainda não, essa eu vou fazer Tá Preciso ter coragem, não tem coragem de fazer Tem medo de ficar ridícula Vai ficar ridícula Oi Renan, boa noite Renan Vanovi, coreógrafo Da Unidos de Vila Maria Um beijo pra você Renan Oi Marcela, tudo bem? Tudo bem A Marcela entrando logo de cara Me lembra tanto do passado É um gatinho das lives do ano passado É verdade Ai meu Deus do céu Tô com dificuldades com o meu cabelo hoje Oi, boa noite Amei a make up Muito obrigada Renan Ô Fê O que é que você acha Eu acho que você tem que largar a assessoria Todo mundo elogia Entra na live e elogia a maquiagem Como você se sente, assessora, maquiadora agora? Porque eu gosto de maquiar É meu lado certo Vocês tinham até um blog, né? Vamos falar A gente tinha, na época que era moderno, essas coisas, né? A gente tinha um blog de esmalse Vocês iam nas feiras, né? A gente ia na Beauty Fair e voltava pra casa de mochila Tá parecendo uma mochileira É, a gente ia mesmo de carrinho Eu não ganhava nem o gelo Mala de carrinho Olha A minha irmã, daqui a pouco ela vai começar a oferecer maquiagem, viu gente? Vai com aquela mala do 007 no hotel Manja Vai com a mala do 007, exatamente A gente comprou uma mala pra ela usar no trabalho dela de acupuntura Perguntou se ela usa Eu uso Usa em casa Usa em casa Nossa, pra guardar o meu material E aí, assim, gente Quem quiser uma maquiagem especial A minha irmã Eu estou oferecendo a minha irmã Sim Eu estou oferecendo a minha irmã O Renan falou que a minha maquiagem hoje está bonita Que ele amou Muito obrigada Elô, você gostou da minha maquiagem hoje? Que a Elô também já entra no Maravilhosa A Elô, entra Porque a Elô vai ficar até o fim Porque ela vai querer participar o quê? Da bagunça do fim Tá Tá Elô, ontem você estava maravilhosa Tá De verdade De quando buscar Ontem a Eloísa deu Arrasou no fim da live Foi mesmo Gente, mas então Como eu estava falando da minha maquiagem A minha maquiagem Nas cores branco e preto É uma homenagem ao meu convidado de hoje Sim Que é o Evandro Da escola Torcida Jovem Então Vamos conversar com ele E a gente vai Hoje é uma live que eu gosto de fazer Porque a live inteira é a live do spoiler Tá Vou perguntar muito do enredo Do carnaval do ano que vem Quer dizer, né? É É Vou querer saber tudo Fiz uma pauta toda baseada no enredo Sim Porque, pra quê? Porque eu gosto disso A Calma decepciona nunca nas makes Gente, a minha irmã Eu só sou aqui a folha em branco A minha irmã faz o quê? A minha irmã quer a arte Sim Entendeu? Eu tô aqui só de folha em branco Já que tem um reels com todas as maquiagens de você Elô Por falar nisso Eu tô esperando o seu reels da maquiagem Sabe o que é esse? Que a gente tá postando na semana aqui Tô esperando o seu Vou chamar o meu convidado Pra gente começar Fechando a porta do estúdio aqui Eu não sei o que está acontecendo aqui Ah, agora sim O Instagram atualizou Muito bem Já chamei Já enviei o convite Vamos ver Evandro, me aceite Por favor O Instagram deu uma atualizada Boa noite, Evandro Boa noite Tudo bem? Tudo bem E você? Tô bem, sim Evandro Quero te agradecer Primeiro A sua disponibilidade De vir aqui conversar com a gente Vou querer saber muita coisa Sobre o Carnaval da Torcida Jovem Do ano que vem E perguntar algumas outras coisinhas Muito obrigada, viu? Legal Obrigado você aí pelo convite, Cláudio O Marcos também O pessoal aí do Recordar é Viver Sempre dando Prestigiando a gente também Que é um pouquinho meio esquecido ali Mas a gente sempre tá lembrando aí De alguma forma Não, com certeza A gente tá ampliando o nosso trabalho Com vocês Com o pessoal do Acesso 2 Exatamente porque A gente acha que Vocês merecem um olhar Assim como as escolas Dos outros grupos Então No ano que vem Estaremos fazendo cobertura No AMB A gente se organizou pra isso E Festa de premiação Enfim O Acesso 2 estará em tudo Dentro da Recordar é Viver De maneira completa Show de bola Gostei aí do fundo Com o pavilhão Isso eu acho de um respeito incrível Muito obrigada, Evandro O pavilhão Ele é uma coisa A ser respeitada mesmo É o símbolo maior De uma escola de samba É o pavilhão, né? Com certeza Com certeza Ontem eu estava com o pavilhão Da Leandro de Itaquera Nos olhos Hoje eu estou o quê? Com o pavilhão Da torcida Jovem nos olhos Branco e preto Aqui em homenagem Show de bola Show de bola Então vamos lá, Evandro Primeira coisa que eu quero saber Foi como você começou No carnaval Na verdade Justamente da live de ontem É onde eu cresci Eu cresci na Leandro de Itaquera Cresci na Leandro de Itaquera Eu morava em frente à quadra Antiga quadra, né? E assim Mas Sempre desfilando Sempre ajudando Sempre participando De ensaio E acabou que eu Gostei do carnaval Gostei Peguei assim Um gosto muito grande Assim pelo Pelo carnaval Porque assim Apesar de eu ter Alguns anos De torcida jovem O carnaval Da torcida jovem Eu Eu assumo mesmo Que faz uns 10 anos Que eu participo Do carnaval Da torcida jovem E quando a gente começou Quando eu comecei Lá atrás Assim Sempre Eu tive assim Um carinho muito grande Tem até hoje Inclusive Pela Pela escola de samba Leandro de Itaquera Que foi ontem Até a live Inclusive Eu vi que você entrou Eu entrei Eu assisti Eu assisti um pouco Porque assim Eu tinha outras coisas Para fazer ontem Não deu para assistir inteira Mas eu assisti boa parte Então assim Cresci com o senhor Leandro Com a Karen Que era a antiga A porta-bandeira Raiz da casa Então assim Eu cresci convivendo Justamente com eles Então assim O Luizinho de Itaquera Que também faz parte Da nossa gremiação hoje Cresci muito com ele O próprio Luizinho pintor Finado Café Então assim O próprio Gilson Que é um baluarte Do samba também Então assim Eu aprendi bastante Com eles A raiz Minha raiz Mesmo Ela é de Itaquera Mas eu Tive que voltar Para onde Eu deveria ter Onde eu deveria ter começado Que seria a torcida jovem Conheci a torcida jovem Escola de samba Na Avenida Tiradentes Não sabia que tinha escola de samba Isso em 1989 Eu estava pela Leandro de Itaquera lá E vi aquele carro maravilhoso Porque eu sou santista Então eu vi aquele carro maravilhoso Com o símbolo do Santos na frente ainda Já era uma coisa ali Que te atraiu Sim Atraiu muito Aí eu ainda conversei Lá com o Kim Que era um Ele está vivo ainda Graças a Deus O velho aguarda E perguntei para ele Ele me explicou bastante Sobre Mesmo assim Naquela época Eu ainda Por morar em frente A Leandro de Itaquera Facilitava muito A minha vida Então a torcida jovem Ela era no centro E a gente Eu morava em frente Então eu vivia Lá dentro da Leandro de Itaquera O tempo inteiro Então comecei Assim a entender Bastante de carnaval Graças a Leandro de Itaquera Então E hoje estou aí Há 10 anos Para mais um pouquinho Na torcida jovem do Santos E como que você chegou Porque hoje Você faz parte Da comissão de carnaval Da torcida jovem E você é diretor social Como é que você chegou Nesses dois cargos Que são extremamente importantes Sim E se tratando de escola torcida Você tem que Primeiro Você tem que ter Aquela força de vontade Você tem que mostrar O seu empenho Não é você chegar lá Mas o presidente É meu amigo Então vem cá Então não tem isso Numa Numa escola de samba De torcida E assim Eu comecei Através de um convite Do Hamilton Que já foi diretor De carnaval O Antônio Hamilton E através do Cosmo Que é o nosso Eterno O nosso fundador Da nossa escola de samba E da torcida E assim Na época O Hamilton Me falou Pô Evandro Você tem tantos anos De torcida E você Não tem um cargo No carnaval E o Hamilton Também fazia parte Na época Da Leandro de Itaquera Ele falava Pegava muito No meu pé E aí Um belo dia Falei Tá Vou desfilar E isso foi 2010 Mais ou menos 2010 2011 E acabou Que eu desfilei Numa ala Da torcida E no ano Seguinte Pelo que eu falei Pelo próprio Empenho Eles me chamaram Para chefe De ala E eu acabei Virando chefe De ala Da escola E passou Uns dois anos Entrei Como harmonia E até O último carnaval Vim como diretor De harmonia Na direção De harmonia Fazendo parte De uma comissão E na sequência Esse ano Porque assim Eu não sou aquela Pessoa que consegue Fazer uma coisa só Mesmo se eu sou Harmonia Eu não consigo Ficar ali Olhando as outras Coisas E não fazer Então se tiver Que colar Fantasia Eu vou colar Se tiver Que decorar Carro alegórico Como já fiz Várias vezes Decorei Carro alegórico Se tiver Que entrar Debaixo De carro alegórico Limpar barracão Limpar banheiro Até fazer comida Eu já fiz Então assim Já faz de tudo Um pouco de tudo Isso E aí Foi aonde Eu cheguei A A virar A entrar Na comissão De carnaval A convite Do presidente Deco E do vice Esse ano A parte Do departamento Social Também surgiu Dessa parte A gente já tinha Um trabalho Que a gente já Vinha fazendo Alguns anos Aí Quando agravou A pandemia Aí Eles optaram Por me convidar A ser diretor Do departamento Social E aí Foi tudo isso Que acabou Acarretando Nessa Minha longa jornada Na torcida De maneira Bem natural Quero te perguntar Uma coisa Você acha Que desenvolver Um carnaval Com uma comissão Facilita Porque são Várias pessoas Ali responsáveis Porque O discílio É uma coisa Muito grandiosa Então Dividir Essas responsabilidades É importante Olha Eu acho Assim Fundamental Até Inclusive Você tirar Um pouco Você ter Uma comissão De carnaval Ao invés De um De uma pessoa Específica Para isso Você acaba Tirando Bastante Por quê? Porque você Divide tarefas Você não Fica aquela Coisa Pesada Muito bem Que A maioria Das escolas Não tem Comissão De carnaval A maioria Das escolas Tem lá O seu Carnavalesco Uma pessoa Só É bom É bom Mas assim Para nós Para nós A torcida jovem A gente Avaliou melhor A gente sempre Teve carnavalescos Sempre tivemos Até o ano De 2020 A gente resolveu Fazer Criar uma comissão De carnaval E eu acho Que acabou Dando certo Porque O desfile Que a gente fez Do último ano Ele não foi O melhor Da história Da torcida Mas ele se encaixa Em um dos melhores Da torcida Da nossa escola Porque assim A gente resgatou Uma coisa Que a gente vinha Meio que Não se perder Na palavra certa Não é se perder Porque toda vez Porque toda vez Que a gente entra A gente já Tivemos vários Problemas Mas toda vez Que a gente Entra O componente Ele seja Da escola A ou da escola B Mas eu falo Pela nossa Ele se entrega Ali dentro Do desfile Então ele se entrega De uma maneira Que você só vai ver Depois Assistindo O VT Novamente Então você fala Caramba Com tantas dificuldades Você vê um componente Lá sambando Sorrindo E se divertindo E ali Honrando o pavilhão Honrando o pavilhão Então isso aí É gratificante Quanto a parte De dividir tarefas É muito bom Porque assim Você fica com uma parte Você tira Você tira do carnavalesco Todo o peso Porque é um peso É claro Que é É muita coisa Para ser resolvido Por uma pessoa só Sim E no nosso caso Por exemplo Quando foi criada Essa comissão A gente delegou Funções Então quer dizer Você não fica Aquela coisa pesada Para todo mundo Aquela coisa Que todo mundo Tem que Que fica uma pessoa Que fica jogada Praticamente Para uma pessoa só E aquela pessoa só Ele tudo bem Ele é o carnavalesco Só que ele depende De uma série De outras pessoas Ele depende De uma equipe Muito grande E quando você Cria assim Uma comissão Quando você cria Uma comissão De carnaval Você acaba É o que eu falei Ah um vai fazer A parte da compra O outro vai ver O que está faltando O outro vai cuidar Do departamento Da escola Os departamentos No caso de harmonia Casais Essas coisas Então assim Você tira todo um peso Você consegue Trabalhar um pouco Melhor Que a gente Sentiu a diferença No carnaval 2020 Que a gente Lógico Acho que todas as escolas Sempre correm um pouquinho No final Sempre E a gente não foi diferente Só que esse ano Para a gente Foi um pouquinho melhor Do que os outros anos A partir do momento A partir do momento Que a gente criou A comissão Por quê? Porque um estava No barracão O outro estava Lá na baia O outro estava Na quadra O outro estava Resolvendo O BOzinho De última hora Uma fantasia De última hora Então quer dizer Foi toda uma divisão De tarefas Que acabou Diferenciando isso Para a gente Acabou assim Não vou dizer Que não foi cansativo Porque foi bastante Mais um ano A gente Dormiu em carro Dormiu na baia Dormiu no barracão Mas isso aí Faz parte A gente está ali A gente está ali Para isso mesmo Mas eu acho Que é bacana Eu acho que é fundamental Foi uma experiência boa Que a gente Deu continuidade É uma maneira De estar Em vários lugares Ao mesmo tempo Porque todos Devem ter O mesmo direcionamento De ideias E aí Como você disse Um está no barracão O outro está na baia O outro está arrumando isso Então é uma maneira Que vocês têm De estar em todos os lugares Ao mesmo tempo O outro está resolvendo O problema de dinheiro Que sempre é um problema Esse sempre é um problema Um grande problema ainda Não é pouco não Não é pouco não E como que tem sido Para você conciliar Esses dois cargos Que você assumiu De diretor social E em uma comissão de carnaval Na verdade Agora Agora ainda está fácil Porque assim Como teve a pandemia E não teve o carnaval 2021 Então quer dizer Você consegue Praticamente A gente está Numa função só Existe uma função De comissão de carnaval Só que assim O carnaval é assim O que a gente tem feito Algumas reuniões Com todo o cuidado Do mundo Mas a parte Do social Que está Prevalecendo Justamente porque Por conta da pandemia E não tendo O carnaval 2021 Então assim Agora sim Que vai começar A andar um pouco mais Que se Deus quiser Vai ter o carnaval 2022 Em fevereiro De preferência Isso já é Isso já é um spoiler de data Isso a gente já pode considerar Assim Porque Evandro Você Não sei se você assistiu Até o fim da live Ontem Você disse que não Mas não sei que parte Que você não viu Eu sou uma pessoa Que eu gosto De tentar tirar alguma coisa Do meu convidado E aí Isso a gente já pode considerar Um Um spoilerzinho De data De confirmação de data Vai saber Na verdade O que dá para confirmar Mesmo É que assim Vai ter carnaval Mas A gente Tem assim O que a gente tem É o que você tem Tá É aquela coisa O prefeito já assinou Réveillon O prefeito já assinou Carnaval Já divulgou Que vai ter Réveillon Que vai ter carnaval Mas isso assim Tirando isso Eu não tenho Nenhuma informação Extra Essa questão Anunciou que vai ter Réveillon Réveillon Não tem outra data Que não seja Dia 31 Não dá para colocar O Réveillon Mais para frente Mas e o carnaval Que data será Acho que essa é a grande É o grande É o grande É o grande Da gente Sim Mas assim É como eu te falei Eu espero que tenha carnaval E carnaval em fevereiro Não como ia ser Em 2021 Por um caso atípico Que ia ser em julho Mas eu não acho Eu não gosto Eu acho que vai fugir Totalmente Do Do contexto Você ter um carnaval No meio do ano Entendeu Mas eu acho Que assim Na minha opinião Eu acho Que a opinião Das coisas Co-irmãs também É assim Igual eu já conversei Com vários Assim Com vários presidentes Com vários diretores De carnaval também E assim O que passa Na cabeça deles É a mesma coisa Que eu penso O carnaval Tem que ser Em fevereiro No máximo No comecinho de março Como sempre foi Não fugindo disso Você já tira Toda uma tradição De anos Então você pode mudar Isso assim De uma hora pra outra Mesmo sendo Anos atípicos Que é o caso Da pandemia É Com certeza Até porque Ainda bem Que a gente Não conseguiu Fazer um carnaval Em julho Porque com Essas temperaturas Baixas Que nós tivemos Esse mês Que passou Ia ser muito Difícil De entrar Numa avenida Com quatro graus Por exemplo Uma madrugada Um dia Ia ser difícil A gente tá recebendo Várias mensagens Aqui pra você Vários elogios Dizendo que você É um monstro Que você é sensacional Inclusive Recebemos uma mensagem Perguntando Se você está nervoso Tá nervoso? Olha Eu até conversei Com o pessoal hoje Que essa live Não era eu Aí Chama dali Eu coloquei Passei a bola Pra outras pessoas Porque assim Não é que eu tô nervoso É porque assim Eu prefiro a parte Do carnaval Eu prefiro tá lá Tá no barracão Tá dormindo no barracão Tá dormindo na baia Tá em cima de carro alegórico Tá decorando carro alegórico Tá nos ensaios Tá fazendo Assim Live Pra mim É meio complicado Não É que assim Eu não tive opção Porque assim A gente tem uma comissão De carnaval Então assim Eu queria que outro Outro integrante Da comissão de carnaval Fizesse Eu estivesse assistindo ele Não ele me assistindo agora Mas eu tô um pouquinho Nervoso sim Mas é Faz parte assim Mas isso aí Pra mim é normal É que assim É que eu falei mesmo Eu prefiro estar mais Na atividade Assim A live é super importante Porque é aquilo que eu falo O grupo de acesso 2 Ele vem melhorando Graças a Deus Em termos de divulgação Principalmente pelos canais Igual o de vocês aí Que eu acompanho Já faz bastante tempo Então assim É bacana mesmo Eu acho que é super importante Eu acho que se a gente Eu acho que todas as escolas Ela tem Tem que ter o mesmo espaço É lógico São Dimensões diferentes Dimensões diferentes Mas olha que chega ali O acesso 2 Todo mundo quer ser campeão A briga é grande O acesso 1 A briga é grande E o acesso O especial É a mesma Só muda A proporção Mas a disputa Ela é a mesma O amor pelo carnaval É o mesmo O amor A paixão Que o pessoal Vai desfilar Igual eu falo O pessoal vai desfilar O pessoal vai desfilar Assim Tipo É uma empolgação Que é aquela coisa Igual nós no caso É O pessoal vai desfilar 25 27 minutos Entre a faixa abarela E a dispersão Mas mesmo assim Ela se doa Aquele tempo ali Como se fosse A vida dela Então isso é bacana Por isso que eu falo É a divulgação Todas as escolas O componente Que tem o mesmo tipo De sentimento Tanto faz Em que grupo Quero estar Se no acesso 2 Ou no especial As pessoas que pintam Uma avenida Têm o mesmo sentimento Então é nada mais justo Que a gente Que é da imprensa Cubra E faça Um tratamento Da mesma maneira Porque o sentimento É igual É a mesma coisa É igual É uma coisa absurda É uma coisa absurda O negócio do carnaval É uma paixão Muito próxima Ao futebol Assim É uma paixão Muito próxima Ao futebol Porque o pessoal Eles se doam De uma tal maneira Você vê que Tem desfiles nossos Por exemplo Que você Tá com um problema Ali Aí a hora que você vê Tem 100 pessoas Em volta Tentando te ajudar Para resolver Esse problema É verdade É muito bonito É muito bacana Evandro E quero conversar Um pouquinho com você Sobre as ações sociais Da Torcida Jovem Que durante a pandemia Vocês fizeram Uma ação super bacana De entrega De marmitex Quero saber de você Como é que foi A idealização Dessa ação Por onde que se começa Uma ação tão grande Quanto essa Como é que foi Tudo isso Então assim A gente É como eu falei Para você lá atrás A gente já Todo ano A gente faz ação social Todos os anos Então assim Só que era coisas Aleatórias Vamos dizer assim Pegou incêndio Numa favela A gente vai lá E ajuda de alguma forma Com mantimento Com roupa Essas coisas Enchente Essas coisas Quando alguém Tem algum problema Fatos isolados Né A gente sempre foi lá E sempre ajudou É Ao começo da pandemia É O nosso Até então hoje Presidente Vice-presidente Jé Teve a ideia Da gente fazer Os marmitex Entregar no centro De São Paulo E isso já Quase um ano e meio Atrás E a gente começou Numa terça-feira Fomos lá e fizemos Aí Mas por que a gente Não faz a semana que vem E nisso Foi Virou uma rotina Virou uma rotina E a gente teve Uma A gente montou Uma equipe Uma equipe Somente pra isso E toda terça-feira E toda terça-feira Por exemplo O pessoal vai lá Marmitex Com o cachorrinho Ou até com gato Que tem muitos gatos Também Mas assim Então a partir daí Hoje a gente Hoje eu posso falar Pra você Que a gente já passou De 12 mil Marmitex entregues Ao longo desse tempo Toda terça-feira Ininterruptas A gente não interrompeu Nem um dia Então assim E tudo isso Graças ao que? Graças ao pessoal Que vem doando Que eu até faço Questão de frisar Não são pessoas Só santistas Não são pessoas Só das escolas Não são só pessoas Da torcida Tá? São pessoas É tão difícil Como que era De onde que vocês Como que era A arrecadação Desses alimentos Que são preparados É doação? Nada Doação Pessoal Muito A maioria Doa em dinheiro Doa em dinheiro Mas assim A gente tá com a quadra aberta Todos os dias De segunda a domingo Quem quiser pode levar A gente recebe O mantimento Ou quando a gente Tem uma quantidade Muito grande De mantimento A gente monta Cestas básicas E doa pra quem precisa Mas assim É como eu falei Não é só Santista E não é só A gente da torcida E da escola Que ajuda Tem gente de outros times Que pela Vamos dizer assim Pelo trabalho Que é feito Que é mostrado Pelo trabalho Que é feito De uma tal maneira Tão transparente O pessoal Vem ajudando Assim de uma forma Absurda Inclusive tem pessoas De outro time Que assim Eu nem sei os times Na verdade Que doam mensalmente O valor Que legal É porque não é hora Da gente ter rivalidade De futebol Nada Rivalidade Nada Exatamente Como esse Menos ainda Sim E a gente vai O que eu falo Quando a gente vai No centro A gente já está Tanto tempo A gente faz o mesmo O mesmo trajeto A gente começa Ali na Bela Vista Sobe até a João Mendes E desce até o Parque Dom Pedro Então pra você ver As pessoas dali Que a gente atende Eles têm a gente Como amigo deles Já Já esperam É um ano e meio Que você está vendo Aquelas mesmas pessoas Toda terça-feira Toda terça-feira A gente está indo Fazer essas ações Sem contar Assim que tipo A gente já doou Até agora Mais de 7 mil Cestas básicas Já chegamos A marca de 7 mil Cestas básicas Através de projetos A própria O último agora Foi da Cufa Juntamente com a Liga E com a UESP Eles arrecadaram Mandaram pra cada escola De samba 100 cestas básicas Isso ajudou pra caramba Pra todas as escolas Da UESP E da Liga Então eu faço Pertão de frisar Bem isso Porque Foi um trabalho Bacana deles Foi um trabalho bacana Porque eu acho que Só na Liga Tem 34 agremiações Mais da UESP Então assim Eles arrecadaram Uma quantidade muito grande Então eles ajudaram Muita gente A Liga também Fez a carreata solidária Há um tempo atrás também Deu uma quantidade De mantimento Muito grande também É muito importante Esse apoio Então assim Eu até cobrei Algum pessoal Da Liga Falei Pô faz um tempo De pandemia aí Vamos fazer alguma coisa E já passou da hora Uma instituição Tão grande Como a Liga Não pode ficar assim Com uma pandemia Não fazer nada Mas assim Eu acho que assim As ações sociais Da torcida Que é junto Com a escola Eu acho que assim A própria Penultimação Que a gente fez Foi uma Junto com a harmonia Da escola Com a direção De harmonia Junto com alguns Membros da harmonia Também Então assim A gente está tentando Levar Para os setores Da escola Estar participando Também agora Seja o chefe de ala Seja o componente Seja o mestre sala E porta bandeira A nossa rainha E a nossa madrinha Elas estarem participando Também Porque assim Tudo isso Tudo que é postado Eu ainda faço questão De frisar também Tudo que é postado Não é para se aparecer Porque tanto que Eu nem apareço Nas fotos Eu faço questão De tirar elas É para justamente A gente ter Uma divulgação maior E ter Primeiro quem está ajudando Fica como uma forma De prestação de contas E quem não ajudou ainda Acaba ajudando Porque cada Isso Toda postagem Que a gente faz Sempre aparece Alguém me chama Evandro Como que eu faço Para estar ajudando Então assim Sempre Então a forma de postagem Sempre é bom mesmo Ajuda bastante A divulgação A gente está sempre Disponível Para ajudar É como eu falo O quadro do Damião Ele sempre teve isso Com ele O nosso fundador Ele sempre teve isso De ajudar o próximo E eu acho Que uma escola E uma torcida Da dimensão Que a gente tem É mais que nossa Obrigação Para fazer Alguma coisa assim Com certeza E eu quero Inclusive te perguntar Se você acha Que por causa Desse momento Que a gente está vivendo E dessas Ações sociais Que as escolas Estão fazendo E que estão sendo Amplamente divulgadas As pessoas Que não têm Tanto conhecimento Que não sabem Como funciona Uma escola de samba Você acha que Essas pessoas Vão mudar um pouco A visão De que carnaval É bagunça É só parra É só Vão mudar um pouco Essa visão É Eu vejo Eu tenho como ver Pelos dois lados Porque Eu vejo pelo lado Da escola E pelo lado Da torcida Que também o pessoal Vê a torcida Como violência Só violência Não vê com outros olhos A grande imprensa Só vê desse jeito As escolas de samba Também Tem esse Esse olhar Igual A pandemia Foi por culpa Das escolas de samba Ah é A gente tem A gente tem esse poder Né A gente A gente tem esse poder Foi o carnaval De São Paulo Que causou De São Paulo Ainda Tá Pra frisar bem Que foi o carnaval De São Paulo Que fez isso Então assim Eu acho Que muita gente Tá mudando Mas assim Poucas Eu acho que assim Algumas Não vai mudar Eu acho que assim Se eles tiveram uma visão Igual assim Hoje É o que eu falo Vendo como Escola de samba Crescendo na Leandro de Itaquera A Leandro de Itaquera Você via pela Pela população Num geral Como um local De marginal Local de droga Não via A parte social Que o Seu Leandro Sempre fez Fez questão De fazer também Na época Entendeu Então assim Sempre foi feito Se você pegar Todas as escolas De samba De São Paulo Todas tem Algum tipo De projeto social Todas Sem exceção Só que assim A população Num geral É Aquilo que eu falo É o que a mídia Quer mostrar Então eles mostram O que eles querem Se eles mostrarem Mostrassem Mais A parte das escolas O social Das escolas Muita gente Ia ter outra visão De uma escola de samba Agora Quanto a pergunta Que você falou Que vai mudar Vai mudar Muita gente Sim A pandemia A pandemia Não tem ninguém 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 Que você Por exemplo Não conheça Alguém que faleceu Por causa desse Bendito covid Então quer dizer Eu graças a Deus Não tive nenhuma Perda na família Mas eu conheço Várias pessoas Que teve algum Ente querido Entendeu E eu acho que Todo mundo Tem alguém Que conhece Ou é amigo Do amigo Mas tem alguém É um parente Do parente É um primo Do primo Mas tem alguém Então assim Eu acho que Essa pandemia Ela vai Eu acho que Não é nem Projeto social Da escola Eu acho que A pandemia Vai mudar Mas a partir Do momento Que vier a pandemia Os projetos sociais Das escolas De samba De São Paulo Principalmente Começou a aparecer Mais Sobressair mais Teve uma mídia Um pouco maior Coisa que não tinha No passado É verdade E isso é muito importante Para que as pessoas Tenham a visão correta Do que é o carnaval E não fiquem aí Divagando Em ilusões Porque as coisas Não são bem Como parecem Deixa eu aproveitar E mandar um beijo Para as pessoas Que estão aqui Everson Senna Mestre Sala Rosas de Ouro Everson Um beijo para você Jonathan Coreógrafo Da X9 Forrestana De hoje Eu preciso falar Para você Me chama depois Angélica Porta Bandeira Dato Maior E do Camisa 12 Camila Porta Bandeira Do Morro da Casa Verde Camila Um beijo para você Você gostou De minha maquiagem Hoje? Castulho Da X9 Eduardo Um dos presidentes Da Tatuapé Xuxa Carnavalesco Do Peruxi Xuxa Um beijo para você Ramon Ramon Estou com a maquiagem Legal hoje O dono Idealizador Da ideia E o pessoal Do Universo Carnaval Um beijo Para vocês Também Evandro Chegou o momento Da live Que eu mais gosto Que é o momento Em que a gente Fala sobre O próximo Carnaval O enredo De vocês Que pessoalmente Falando Eu achei sensacional O enredo Que aborda A Bela Vista O nome Do título Do enredo De vocês É Bela Vista Berço Cultural Deste país De onde De onde que Vem a inspiração De falar Da Bela Vista Então Eu até estava Conversando Com o nosso Vice-presidente Hoje A gente estava Conversando Um pouco De Carnaval E assim A ideia Veio Assim A nossa escola De samba Quando foi fundada Ela começou Como bloco Em 1978 E a nossa Sede social Era na Bela Vista Na Praça Pérola Baita Então assim Da onde surgiu Essa ideia Foi que a gente Ficou lá Durante Mais de 20 anos A gente ficou Estabelecido lá A gente tinha Só uma sede A gente não tinha Uma quadra Na época E a gente Ficou por mais De 20 anos Lá Então Daí A gente Tinha outro tema Só que Esse outro tema Não se encaixou Muito legal E a gente Acabou mudando Aí veio a ideia Da gente Veio algumas Algumas ideias Na verdade E aí Por que não Bela Vista Por que não Bela Vista Se a gente Viveu mais De 20 anos Na Bela Vista Então assim Encaixou legal E Coincidentemente A gente tem Uma madrinha Que é de lá Também Que é a Vai Vai É E que falar Da Bela Vista E Carnaval E Samba Não tem como Não pensar Não tem como E mesmo que ela Não fosse Mesmo que ela Não fosse A nossa madrinha Ia ser meio Difícil Não falar Mas Juntou a fome Com a vontade De comer A gente ter vivido Mais de 20 anos Lá A Vai Vai Sendo nossa madrinha E sendo de lá Então daí Surgiu essa ideia Da Bela Vista O berço cultural Desse país E a Bela Vista É um bairro Super conhecido Principalmente Pela questão Cultural mesmo Mas ainda assim Vocês precisaram Fazer um estudo Mais aprofundado Sobre essa região Para tentar trazer Alguma coisa Que fosse além Do óbvio Para o desfile De vocês Não Com certeza Porque assim Primeiro que os tempos Eles mudam Então a gente Também não podia Só ir lá E falar Da gente Só A nossa parte Da Pérola Baita A gente tem que pegar Um contexto geral Até da Rua Augusta Do próprio Masp Que faz parte Da Bela Vista O Bixiga As cantinas Então assim A gente Fez um Um breve estudo Sim Não foi muito difícil Para nós Porque como eu falei A gente viveu Muitos anos ali Então assim Para a gente Não foi muito difícil Então assim A gente Mas mesmo assim A gente teve que fazer Sim um estudo Sim E a gente continua Inclusive ainda Procurando alguma coisa Para não chegar No dia do enredo A gente não deixar Passar alguma coisa Que seja importante E como que vocês escolhem O que vai ser falado A história que vai ser contada No desfile Porque isso que você citou Há vários pontos ali Da Bela Vista E quanto mais a gente procura Mais a gente encontra Como que vocês selecionaram O que vai ser levado Para a Avenida A gente pega assim Os pontos principais A Bela Vista É como você mesma falou Ela é um É um pedaço ali É um pedacinho De São Paulo Que tem uma história Muito grande Muito grande mesmo E a gente assim Como a gente teve A pandemia E a gente teve que Reorganizar O Carnaval Mesmo mantendo O mesmo tema A gente meio que fez Uma reorganização A gente citou o que? A gente vai citar o que? Os principais pontos Da Bela Vista Os espaços culturais Tem teatro e imprensa Tem o A própria Federação Paulista Que há muitos anos Foi fundada Inclusive na Bela Vista A gente tem o Vai Vai A gente tem as cantinas E a gente vai assim A gente já pesquisou O que vai Só que isso aí A gente vai deixar Para falar lá no dia Deixa eu só fazer Uma perguntinha assim Como que é O do Adonira Barbosa Tem um museu Em homenagem Ao Adonira Barbosa Na Bela Vista A gente vai ver Alguma coisinha Relacionada A ele? Vai Ai Olha Já pronto É isso Porque É uma dívida Que o Carnaval de São Paulo Tem com a Adonira Barbosa Como é que nunca Ninguém levou Este homem Para a Avenida Que vamos ver? Eu acho que assim A gente tem que Como eu falei Você falou bem agora Você tem um Uma Adonira Barbosa E você nunca foi citado E a gente tem um teatro ali Que leva-se o nome E tem tanta história dele Ali dentro E fica meio difícil A gente não Não conseguir captar nada É a mesma coisa Que você falou Não falar do Vai Vai E não falar das cantinas É difícil, né Como que você vai falar Da Bela Vista E você não vai citar A Kerupita Como que você não vai citar O Vai Vai Que está ali Que está enraizado Ali na Bela Vista Então assim A gente vai pegar Vai tentar pegar De tudo um pouco A gente vai ter que tentar Colocar a Bela Vista A Bela Vista toda No Uembi Essa é a ideia E é muito difícil Condensar a Bela Vista toda Em um desílio De 50 minutos Difícil É difícil É difícil Mas aí você acaba Tendo que mesclar Entre carro alegórico Entre fantasias Comissão de frente Casais Você vai distribuindo A Bela Vista Dentro da escola Mas assim Para você fazer mesmo Você tem que Teria que ter um desfile De pelo menos Umas 3 horas aí É muita história É muita história É muita história E a gente sabe Que uma leitura fácil Do desílio É sempre uma preocupação Dos carnavalescos Ou no caso Da torcida jovem Da comissão de carnaval Você acha que Pelo fato de levar A Bela Vista Para a avenida Esse entendimento Essa leitura As pessoas vão conseguir Com mais facilidade Porque todo mundo Conhece as tradições Da Bela Vista Todo mundo já passou Alguma vez na vida Com certeza Eu acho assim Que É como eu falei O nosso povo Num geral Eu falo pelo nosso povo Primeiro O nosso povo Ele vai ter um entendimento Muito grande Principalmente os mais antigos Os mais velhos Vamos dizer assim Não vou nem falar Os mais antigos Mas os mais velhos Primeiro que eles Adoraram a ideia De falar da Bela Vista Porque Querendo ou não Por mais que a nossa sede Era lá Eles não frequentavam Só a nossa sede Eles já aproveitavam Que estava num bairro Tão Tão histórico Vamos dizer assim E já aproveitavam O ambiente Então assim Foi praticamente Unânime A aprovação Da Bela Vista Então assim A leitura Para o nosso povo Vai ser muito fácil Muito fácil E eu acredito Que para os jurados Então Melhor ainda Eu acho que o jurado Vai ter uma leitura Ali muito boa Para Para Porque assim Como a gente está Tentando fazer O mais detalhado Possível E assim Não precisa De detalhar muito Mas a gente vai Tentar fazer O mais detalhado Possível O mais entendedor Possível Para que assim Não fique Nenhuma dúvida Que a jovem Vai vir Para ser campeã Do carnaval Com esse enredo Sensacional Deixa eu ler Um comentário Que a gente recebeu Aqui Do Adriano Beijar Ele falou Que a passarela Do samba Recebe o nome De Adonira Barbosa Polo cultural Grande Otelo Mas a passarela Do samba Adonira Barbosa É verdade Presidente Do Brinco da Marquesa Está nos passando Essa informação Grande abraço Para o Adriano Também E eu acho Que é uma homenagem Justíssima Não tem nem como Falar que não Adonira Barbosa Acho que Um dos sambistas Mais conhecidos De São Paulo A gente precisa A gente deve muito A ele Mas Voltando a falar Do enredo Eu dei uma lidinha Na sinopse de vocês E a história ali Começa No Rio Saracura Tudo que acontece Em volta ali Do Rio Saracura A gente vai ver Essa ordem No Odissele também A viagem Por Bela Vista Vai começar ali É assim O problema da live É isso Vocês perguntam Umas coisas Que tipo Desculpa A gente quer tentar A gente quer tentar Fazer A gente quer tentar Surpreender Mas Mas eu posso afirmar Que assim Vai ter toda Uma trajetória Começando pelo Rio Saracura Assim Você comentou Sobre a festa Da Quirupita Que é uma das tradições Mais conhecidas Da Bela Vista Essas tradições Mais conhecidas Vão vir No Odissele Com algum destaque Algum destaque Que a gente vai olhar E falar Ali ó Tá falando da Quirupita Tá bem destacado Ali no Odissele Sim Eu só não posso Divulgar o setor Tá Os setores Na verdade Mas assim Vai vir assim De uma forma Que vocês vão Tipo Se sentir Na festa De Nossa Senhora Quirupita Ai que legal Olha Evandro Eu preciso confessar Eu preciso confessar Uma coisa Se duvidar Se duvidar Vai levar Até as mamas Lá No carro alegórico Com a gente Eu vou confessar Uma coisa Pra você A minha família É enraizada Na Bela Vista Eu nasci Na Bela Vista Então É muito legal Assistir Vai ser muito Incrível A minha bisavó Morava na rua Do Rio Saracura Atrás da casa Da minha bisavó Passava o Rio Saracura Então assim A história Da Bela Vista Anda Caminha junto Com a da minha família E é incrível Sensacional Assistir esse enredo Na avenida Meus pais Com certeza Vão assistir Vão lembrar E vão reconhecer Tudo que vocês Colocarem lá Minha família inteira Da Bela Vista Muito legal Eu acho assim A gente vai fazer A gente Não vamos nem Não vou nem falar Que a gente vai tentar A gente vai fazer A gente vai colocar A Bela Vista Dentro do AIMB Sim E Por mais que a pessoa Tenha passado Uma vez só ali Pelo lado do bexigo Ali da Bela Vista Ele vai reconhecer ali Todos os setores Da escola Tudo que a gente Está preparando Tudo que a gente Tem em mente Tudo que a gente Vai conseguir fazer Como eu falei A gente vai conseguir Fazer sim A gente já está Com um projeto Em andamento Não sei se foi bom A pandemia Ou se não foi A parada do Carnaval Eu acho que A gente só vai ver Isso aí no dia Mas assim Eu posso garantir Para vocês Que a Terceira Jovem Vai dar outro show Na avenida Como deu no Carnaval 2020 A gente vai dar Outro show Só que um pouco Mais bem estruturado Do que o Carnaval 2020 Porque A gente falar Da nossa Primeira Vamos dizer Não é bem a primeira Mas é onde a gente Ficou Por 22 anos A gente vai ter que Saber contar Muito bem Vai ter que dar Um espetáculo Muito bem mesmo Porque falar Da nossa casa E não souber falar Me desculpa Pode me dar Um tapa na cara Porque a gente Vai vir Para arrebentar Mesmo Colocando A Bela Vista Se puder inteira A gente vai colocar Dentro do AMB sim Nossa Vai ser sensacional Minha irmã está aqui Nos bastidores Ai meu Deus Eu quero muito ver Vai ser muito legal Já está pedindo Para vocês Providenciarem Como que é o nome O que você quer A Fogaça Ouviu? O que? A Fogaça Da festa da querubina Vou mandar fazer Uma Fogaça gigante No carro alegórico Eu vou pedir Para alguém estar fazendo Mas é muito legal Porque quem cresceu Quem conhece A Bela Vista Vai olhar Para o City De vocês Vai ter Alguma memória afetiva Em algum momento Então Vai ser muito legal A melhor Fogaça De São Paulo É a de lá Convenhamos Não tem jeito Olha Eu como desde pequena Tenho memória De criança Indo lá Com os meus pais Legal Show de bola Aí No dia do City Da Torcida Jovem O que a gente vai fazer? A gente vai assistir Lá na arquibancada Com a mãe e o pai Para relembrar Tem que trabalhar Não vai dar Nem para fazer isso Mas enfim Não dá A gente tem que trabalhar Senão iríamos lá Com a minha mãe Com o meu pai Para a gente assistir Isso juntinho Mas quero saber Um pouquinho Sobre a questão Do samba Como é que está O processo De escolha Do samba De vocês O processo Do samba Aí é o tenor Que vai fazer O samba Para a gente É um samba Encomendado É um samba Que vai ter Outras pessoas Envolvidas também Mas isso eu também Não posso falar ainda Vai ter pessoas De Não que o tenor Tenor é um Intérprete de ponta Ele teve muitos anos Na jovem E depois saiu Retornou agora No carnaval 2020 A convite nosso Porque era um Acho que ele já fez Uns 10 carnavais Com a gente E aí ele voltou E o tenor Está fazendo O samba Ele já deu Uma palhinha Para nós Do que Está por vir Então assim Vai ser mais uma vez Um samba fácil Um samba leve Um samba que Igual foi o último O último assim A gente teve Desde o chão Dentro do Aimbia Até a arquibancada Cantando E vai ser um samba Assim que ele Já vem trabalhando Já um tempo Com ele E já nos próximos dias Não vou dizer Se próximos dias Mas está cotado Para o mês que vem Já tem um lançamento Do nosso samba E eu acho Que esse samba Vai ser um samba Que vai ficar Vai ser mais um marco Para o carnaval De São Paulo Estamos ansiosos Por isso Dentro disso Tudo que você me respondeu Eu quero te fazer Duas perguntas A primeira é Você acha que Nesse caso Que estamos falando De um bairro super Que tem muita tradição Muita história Para contar O samba faz A diferença Um bom samba Faz a diferença E o fato De um dos compositores Que é o tenor Ele também faz parte Da comissão de carnaval Isso também Ajuda no processo De composição De samba? Ajuda bastante Porque assim A gente tem No nosso meio A gente tem Bastante Pessoas que Não são Compositoras Mas gostam Da música Então acaba Muita gente Muita gente Me chama Muita gente Me chamou Querendo participar Do samba Eu passei o contato Do tenor Então assim Muita gente Mandando uma palhinha Para o tenor Um refrãozinho Que vai sair bem Então assim Você ter um samba Juntamente Com o carnaval Bela Vista Eu acho que é um carnaval Que você tem que vir Com certeza Você tem que vir Com um samba fácil Um samba leve E pode ter certeza Que vai ser um samba Que vai estourar E como eu falei A gente tem sambas Que o pessoal Canta até hoje Sambas de 95 Que o pessoal Canta até hoje E esse vai ser Mais um samba Que vai ficar Para daqui 30 anos O pessoal da escola Vai estar cantando E ele sim Vai virar uma referência Então Você tendo um samba Bom Faz a diferença Faz a diferença Eu acho que assim Igual você falou Se tratando de Bela Vista Faz a diferença Eu acho que Todo Todo o enredo Você tem que vir Com um samba Muito bom Porque senão Você acaba Não fazendo Nenhum Nem outro Porque se você tem Um samba Legal Você acaba Contagiando As outras pessoas E você acaba Motivando Aquelas pessoas A você subir Junto com a escola Então assim É o que eu falei Todas as escolas Quando entra Já entra campeão O jurado Só vai lá Para tirar a nota As escolas Já entram campeão É uma triste conclusão O jurado Não te dá a nota Ele tira Ele tira Todas as escolas Elas entram Campeãs do carnaval E o jurado Vai te tirando Alegria Entendeu Só que Só que Quando você Eu acho Que até você Tendo um samba Bom É lógico O jurado Ele não pode Ser influenciado Por nada Mas eu acho Que quando você Tem um samba Bom O jurado Vê O contexto Geral Com outros olhos Porque você Olha Para que bancada Você olha Para os seus Componentes Numa Animação Muito grande Você acaba Colocando um foco Todo para aquele samba Juntamente com aquele carnaval Que você está fazendo Com o enredo E uma coisa vai levando A outra E vai facilitando as coisas Então o samba Tem que ser bom mesmo Tem que ser Tem que ser de extrema importância Porque como eu volto a falar A gente está falando Da nossa casa Bela vista Então a gente tem que fazer Tudo perfeito Com certeza Com certeza E além de ser A casa da Torcida Jovem É um bairro Extremamente importante Aqui em São Paulo Exatamente Tem essa responsabilidade também A responsabilidade É muito grande A responsabilidade É muito grande Porque a gente está falando De um De um dos bairros Mais importantes De São Paulo A gente está falando De um bairro histórico De São Paulo Então é complicado Você ter tudo isso E consequentemente É como eu falei Eu nem coloquei Isso em questão Eu estou colocando Só a nossa casa Mas se você for olhar Para falar da Bela Vista E você não vir Você tem uma Você tem que cuidar Dos detalhes Porque para não passar Batido nada Que é o que eu falo Às vezes você deixa Passar alguma coisa Muito importante Então você não pode Você não tem Esse direito De deixar passar Uma coisa importante Num desfile Tão perfeito Como é esse Que é falar da Bela Vista É verdade E aí entra mais uma vez A vantagem De vocês estarem Em uma comissão De carnaval Para desenvolver Exatamente Porque aí Várias cabeças Pensam melhor Do que uma Às vezes você esquece Uma coisa Mas o outro Lembra E aí você vai puxando É E cada pessoa Tem uma visão Diferente Da Bela Vista Exatamente É aquilo que você falou Faz a diferença Sim Porque um vem Com uma ideia Outro vem Com outra Tem a comissão Mas a gente Também tem os componentes Que viveram Na Bela Vista Então isso também Ajuda a nós Bastante Porque tem muitos Componentes Nosso Inclusive Que faz parte Da comissão De harmonia Que viveu Na Bela Vista Que sempre Morou Na Bela Vista Entendeu Então isso aí Acaba ajudando Gente da comissão De carnaval A gente ter Uma história Vasta Igual tem A Bela Vista Mas a gente Também tem Contrapartida A gente tem Esse fator Que nos favorece Bastante Que é a gente Ter componentes E parte De comissões Lá dentro Que já morou E viveu A Bela Vista E tem uns Que vivem Até hoje Entendeu É A visão Do morador Também é Diferente Da visão De quem Vai procurar Questões Históricas Exatamente Todos os dias Conhece um Outro bairro Nossa Sensacional Evandro Assim A gente já Tinha Eu digo Mais uma vez Pessoalmente Eu já tinha Adorado Esse enredo Antes de conversar Com você E entender Como que isso Está sendo desenvolvido Agora Que a gente Conversou Eu estou Ainda mais Apaixonada Por esse enredo Sensacional Acho que Vocês vão fazer Um baita carnaval Vai ser Se Deus quiser A gente vai fazer sim Muito legal E quais são As expectativas De vocês Da torcida jovem Enquanto agremiação E sua pessoal Evandro Para esse carnaval Ah Eu não Eu sou assim Uma pessoa A parte Para falar Então Porque assim É o que eu falo Se a gente tiver O carro no ferro E desfilando Sem fantasia Eu vou estar empolgado Do mesmo jeito O meu amor Por essa agremiação Torcida jovem Ela É o que eu falo Às vezes Por isso que eu falo Às vezes Entro na parte Torcida Por isso Porque eu cresci Eu conheci A torcida jovem Não a escola de samba Depois eu aprendi A escola de samba E hoje Se tiver um jogo E responsabilidade Do carnaval Eu troco Eu consigo ter Essa diferença De falar Não Eu não posso Ir nesse jogo Porque eu tenho Uma responsabilidade No carnaval Então assim Eu sou uma pessoa Muito empolgada Então Se a escola Mesmo que eu veja Que a escola Não está muito bem Eu falo Mano Vamos para frente A gente vai ser campeão Esse ano A gente vai ser campeão Esse ano Eu acho que é a mente De muitas pessoas Ligadas à escola de samba Não importa Como você está Importa É o amor Que você tem Por esse pavilhão Aqui Entendeu Esse aqui É o amor maior Que a gente tem Que levar Para dentro Do sambódromo No dia do desfile E nos ensaios também A gente tem que ter o amor Então assim Eu Falo para você Não me baseio Pelo último carnaval Mas eu pego Um ganchinho dele Porque a gente fez Um baita carnaval O que eu falo Não foi um dos Não foi o melhor Mas foi um dos melhores Mesmo a gente Não sendo campeão A gente estava lutando Para ser campeão E tanto que a gente Ficou ali Entre os quatro primeiros E para o ano que vem A gente vai Para cima A gente vai Lutar com unhas e dentes Até o O minuto final Depois que passar A faixa amarela Que a gente chegar Na dispersão Que a gente fechar Aquele bendito Daquele portão A gente vai Aquele portão verde Aquele portão verde Meu Deus Então assim E o pessoal Da comissão De carnaval O pessoal Da comissão De harmonia Os componentes Assim A pandemia Deu uma esfriada Mas a gente conversa Muito em grupos De whatsapp Por causa Da pandemia E assim Está tendo Uma empolgação Muito grande Muito 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 se dá Isso Pelos últimos Carnavais Que a gente fez Pelo último Principalmente Que a gente fez Então assim Porque o ritmista O ritmista E o componente Ele vive disso Ele quer ver a escola Dele ser campeã Ele quer chegar ali Na hora que terça-feira Vai Cinco, seis horas da tarde Que é a hora que Acaba a nossa apuração Ele quer estar na quadra Dele lá Enchendo a cara De cerveja E gritando Sabe Extravasando Todo aquele sentimento Que é praticamente De um ano de trabalho Que você está ali É como que eu falo É cinquenta minutos Mas para o componente É vinte e cinco Vinte e sete Ele só tem metade Ele não é a escola inteira Ele só é metade E Ele tem aquela empolgação Ele quer Quer ver a escola campeã Por isso que eu falo O componente Ele é muito importante Para uma escola de samba Sem ele A escola não vive Com certeza Então a partir do momento Que você trata bem Um componente Que você conversa Com o componente Que você dá Um suporte Para aquele componente O componente É o seu bem maior Então é só aí Que sirva de lição Até para os demais Eu não estou aqui Não sou nenhum Expert em carnaval Eu estou aprendendo ainda Aprendo todos os dias Da minha vida Todos os dias eu aprendo Mas Que sirva de lição Para todos O componente É o bem maior De uma agremiação Tirando o pavilhão Que é o mais importante O mais importante É o pavilhão Mas o bem maior Que a gente tem Que está perto Que a gente tem Que cuidar dele É o componente Porque é ele Que vai te dar a nota ali Porque se um tropeçar ali De propósito ou não Se um tropeçar Se criar um buraco Você acaba Perdendo uma nota Então cuidem bem Dos seus componentes Dê atenção Para os seus componentes Se puder Se puder dar uma água Para ele Se puder dar uma cerveja Para ele Se puder dar um lanche Para ele Não é só o ritmista O ritmista Ele tem essas Porque também Ele fica ali tocando Então Por exemplo Na torcida Ele tem aquele lanche Aquele guaraná Depois do desfile Mas eu acho que Todos os componentes Deveriam ter O mesmo tratamento Porque amanhã Esse componente Vai estar aqui Amando esse pavilhão Mesmo que seja A primeira vez Que ele desfile Ele vai estar Amando esse pavilhão Aqui no dia seguinte Ele vai falar Um bem grande Desse pavilhão É verdade Eu concordo com você E acho que Lógico que o pavilhão É um bem maior De uma escola de samba Mas sem os componentes Não existe carnaval Não existe Não existe Então Eu concordo Quando você diz Que as escolas Precisam tratar melhor De seus componentes É verdade Concordo com você Porque bem ou mal São os componentes Que levam a nota Que fazem com que A escola seja A canvia Ou não Às vezes Se o jurado não erra É isso O que acontece E sem contar Que é por isso Que eu falo Eu venho pegando No pé Principalmente Na nossa agremiação Por quê? Porque muita gente Está indo para bloquinho Porque no bloquinho Ele vai lá Ele extravasa Ele bebe Alguns usam droga Dorme Cai Fica jogado Lá na sarjeta Vai lá Para aproveitar E o carnaval Hoje em dia Ele já está rigoroso Ele já está rigoroso Demais Ele já pede Naturalmente Uma responsabilidade Das pessoas Exatamente O carnaval Hoje em dia A pessoa tem que Uma responsabilidade Muito grande Seja ele da comissão De carnaval Ou seja O merendeiro O merendeiro Também tem uma importância Muito grande Você imagina O merendeiro No meio da avenida Eles falam Não vamos mais Empurrar o carro E deixar o carro Parado lá Como que você faz? Então você tem que Tratar bem sim Porque você tratando Ele bem A partir do momento Que você trata ele bem Você acaba deixando Ele à vontade Para você ir lá Hoje a gente tem Um grupo De mais de 100 merendeiros Da torcida jovem Da nossa escola São todos Membros da escola São pessoas Por quê? Porque a gente Tenta tratar bem A gente tenta Levar eles para o Embi Antes Fazer um churrasco Fazer Dar camiseta legal Porque eles gostam De uma camiseta legal Pô, é mó trampo Empurrar carro legal E o meu Dá uma camiseta Uma bermuda legal Para o cara Meu Dá uma bermuda legal Para o cara Mas é Dá muito trabalho Sim Manter na linha Manter certinho Ali Saber quando empurrar Quando tem que parar É difícil É aquilo que eu falei Imagina se eles se revoltam lá Falar Tá bom Me trataram mal Lá na quadra Eu vou deixar Os carros deles aqui E vamos embora Deixa o carro deles parado Aí no meio da pista Então assim Tudo tem que ser pensado Tudo você tem que ter Uma análise Em relação a isso O carnaval Você tem que pensar Em um todo Você tem que tratar Bem sim Todas as pessoas É lógico que você tem Seu momento de estresse Tem Eu vou falar que eu tenho Muitos momentos de estresse Principalmente que eu fico Dia sem dormir Dia sem comer Dia sem vir para casa Dia sem ver a família Minha família Na época de carnaval Minha família É escola de samba Isso já faz anos Que é assim Mas é porque eu quero assim Não é porque Me forçaram Que tinha que ser assim Não Eu faço isso Porque eu gosto demais Do que eu faço É claro que É uma tarefa estressante Mas Sim É naturalmente estressante É muita responsabilidade Conforme vai chegando Mais perto do carnaval Vai O estresse vai ao extremo É Com certeza Você discute Você briga com comissão Você briga entre si E daqui a pouco Você está saindo Para comprar material E está aí Na hora que puder E tomar uma cerveja junto E é assim que vive o carnaval É Você não tem que levar Para o coração Infelizmente Às vezes você fala Uma palavra Num momento De pico de estresse Que você vai se arrepender Depois Mas que a pessoa Também tem que entender Que faz parte do carnaval Isso também Sim Isso acontece com a gente também É um acúmulo de trabalho Tão grande Que às vezes A gente está tão cansado Tão estressado Que alguém passa do seu lado E fala Bom dia De maneira estranha Você já está Mas por que você me falou Desse jeito E aí já é motivo Mas é devido À quantidade de trabalho É estressante sim É isso mesmo A pessoa às vezes Fala um bom dia Então Às vezes fala até Um bom dia natural E você fala Por que essa pessoa Está me dando bom dia Vai para o inferno Deus que te perdoe Mas é É assim Imagina Eu falei no último carnaval Estava tão desgastante A reta final Que a gente parou O carro em posto Num posto de gasolina E foi dormir um pouco Tirar um cochilo De duas horinhas Por que? Porque em casa Você não tem como ir Na quadra você não descansa No barracão você não descansa E na baia muito menos Então para o carro Aqui no posto E vamos descansar Umas duas horinhas Porque senão Ela vai morrer É Mas chega a esse grau De exaustão mesmo Não tem Mas é gostoso É gostoso É gostoso Eu falo É vale a pena Vale a pena É por isso que a gente Permanece Porque de alguma maneira Isso vale a pena Mas já falei várias vezes Que não vou participar Do carnaval do ano que vem Todo ano eu estou lá Já falei várias vezes Já falei várias vezes O ano que vem eu estou fora Mas chega o ano que vem E você está aí Na hora que você vai ver Você já está lá Dentro do barracão Pois é Já está dentro do barracão Cheio de Responsabilidades E acumulando funções Mas vamos lá Isso Evandro Vamos para a última parte Da nossa live Que são as perguntas Dos seguidores A gente selecionou Três para você Posso? Vamos lá Vamos lá Evandro Qual será o ponto alto Do desfile? Desculpa Eu não entendi Qual será o ponto alto Do desfile? O ponto alto Do nosso desfile Do ano que vem Eu acho que vai ser A empolgação Eu acho que a empolgação Do Num geral Eu acho que vai ser A empolgação Eu acho que o O luxo E a riqueza Vai fazer parte Vai fazer uma boa parte Também Muito bom Vamos lá Evandro Qual a maior dificuldade Em se fazer um carnaval Durante a pandemia? Aí é fácil Dinheiro 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 É difícil ter dinheiro Com o mundo normal Imagina com o mundo Na pandemia Então E sabe Aparece mais Sempre aparece dívidas E mais dívidas E mais dívidas E você não tem receita Você não tem receita Sabe Por mais que a gente tenha Evoluído Em termos de Artigos da nossa escola Não é Não é suficiente Porque o carnaval Ele gera Muita receita E você Numa época de pandemia Você está ali Sem ensaio Sem evento Sem um bar funcionando Sem uma loja funcionando Como que você sobrevive Você não sobrevive Então assim Se tivesse carnaval Agora Em julho Como teríamos Agora Ia ser difícil Ia ser um carnaval Assim Vamos dizer assim Sinceramente falando Carnaval pobre Pobre Mas no sentido Figurado Mesmo De pobre Porque Onde você ia Arrumar dinheiro Uma verba Que eu acho assim A verba nossa É tão pouca Pro carnaval Que a gente faz Não estou aqui Reclamando Nem nada Mas A verba Que a gente utiliza Vem da liga É uma verba pouca Pro que a gente Tem de proposta Então assim Sem você ter receita Fica difícil Você fazer um carnaval Então por isso Eu dei graças a Deus De não ter o carnaval Porque senão A gente ia ter um carnaval No nosso grupo Falando da gente A gente ia fazer Das tripas coração Como a gente faz Todo ano Mas numa época De pandemia Ia ser muito pior Porque assim Aquelas pessoas Que ajudam a gente Por fora Que são Alguns colaboradores Que a gente Graças a Deus tem Eles já não estavam Numa condição Muito boa A gente Tirei uma base Pelo departamento social Mesmo Que a gente teve Uma campanha De cesta básica E tinha algumas pessoas Que sempre ajudou A gente De uma forma Razoável No carnaval E chegou Na época Da pandemia Não conseguiu No doatão de cesta Ela não conseguiu Me ajudar Numa cesta básica Entendeu? Então aí eu tive Essa base Então é difícil É difícil Afetou todo mundo Muito Muito Verdade Então vamos para A última pergunta Do seguidor Evandro Você acha Que os enredos Do acesso 2 São mais criativos Olha Na verdade Assim Não é que são Mais criativos É como eu falo Quando você está Por baixo Que no caso O acesso 2 É o último acesso Da liga Então você está Por baixo Eu acho que as pessoas Que estão Que são envolvidas No geral Não digo nem Pela parte do samba Pelo enredo Nada Eu acho que no geral Eles são mais Mais bem elaborados Porque eles Se empenham Um pouco mais Porque tem que Mostrar serviço Um pouco mais Hoje é o que eu falo Hoje a gente está Num patamar Que a gente está Assim É o grupo 3 Do carnaval É o grupo 3 Do carnaval Tem o 1 O 2 E o 3 Então você está No grupo 3 Do carnaval Então você tem que Fazer alguma coisa Para se sobressair Você tem que fazer Alguma coisa Para você Aparecer de diferenciado Então assim Eu acho que Eu acho que sim É feito de uma forma Diferente Eu acho que Não sei se a palavra Certa é essa Mais elaborada Mas é feito De uma forma Diferente sim Eu acho que a dedicação É um pouco maior Vamos dizer assim Muito bom Evandro Eu quero te agradecer Mais uma vez A sua disponibilidade De vir aqui Conversar com a gente Eu estava muito curiosa De entender mais Sobre esse enredo Sobre a Bela Vista Eu adorei O nosso papo Muito obrigada Não, obrigado vocês Aí eu até Fiquei surpreso Com o convite Porque assim Como eu falei O convite era Para o outro Comissão de carnaval Mas aí jogaram Para mim Eu não Eu falo Eu falo O que tiver que falar Mas eu falo assim Eu não Não tenho texto aqui Eu não tenho texto Eu falo Com o coração Eu falei Até o pessoal Falou Até algumas perguntas Elaboradas Eu falei Não Não foi conversado Nada Eu já fiz outras lives E a pessoa Me passou o script Do que ia ser E eu tipo Não Mas eu não gosto disso Porque eu sei Que eu vou Eu fui numa live Outra vez E a gente ficou Duas horas na live Mas também Eu estava com o Damião Que é o nosso fundador E fala Mais do que O Homem da Cobra Mas para você ver Eu gosto de falar Naturalmente Eu não gosto de script Então foi legal A live de vocês Até agradeço vocês Porque não teve Eu até fiquei pensando Falei Putz Será que vai ter Algum script Porque eu não gosto disso Eu já não gosto Não sou muito fã De fazer a live Eu gosto de assistir a live Não sou muito fã Muito obrigada E essa honra Então Eu acho que tem Pessoas mais Sei lá Menos extrovertidas Mais extrovertidas Para falar Mas assim Se tiver que fazer Eu falo Não tem problema E agradeço o espaço Agradeço muito mesmo O espaço de vocês É um espaço bacana É um canal muito bacana É um canal muito bacana Vou agradecer aí O meu pessoal Do departamento social Do departamento social Vou agradecer O nosso departamento De comunicação Que vocês devem Conhecê-las É O pessoal aí O nosso presidente O nosso presidente Gé O nosso presidente Deco O nosso vice-presidente Gé Que está sempre aí Apoiando E fazendo de tudo Mesmo pela nossa Escola de Samba O pessoal da comissão De harmonia Os nossos casais Os nossos componentes Que é como eu falei Volto a falar Parabéns para vocês Componentes Parabéns para os merendeiros Que são É Dão um espetáculo A parte também No nosso desfile Eu acho que é isso O pessoal da live Muita gente Eu não vou citar nome Porque eu vi Que muita gente Mandou mensagem Até o próprio Giba Da Tatuapé Eu vou citar ele Grande Giba Grande Giba Esse também Vindo dele É uma honra Para mim Ser elogiado Pelo Giba É A nossa comissão de harmonia Que é composta Pelo Gibi Pelo Monstrão E pelo Jefferson Então assim Eu gosto de agradecer Eles O nosso fundador Cosme Damião Não sei se ele está assistindo Mas essa live Vai chegar até ele E toda a nossa diretoria Também Quero agradecer Não sim Quero agradecer Toda a nossa diretoria Também Pelo empenho Que vem fazendo Pela nossa escola de samba Pelo social também Sabe É o que eu falo Pessoal Não se preocupa Ah não tem dinheiro A gente dá um jeito Empresta um dali Empresta um daqui Vamos fazer ação social É Até falei Acho que foi o Marcos Que falou comigo Ou foi o outro Que falou comigo Eu falei Não sei se vai dar Para fazer a live Porque Eu estou para ter uma filha Agora Até dia 20 Que legal Parabéns Obrigado Ela já está vindo Alexia Então assim Eu ainda falei para ele Vou confirmar com você Mas não sei se vou poder Por causa disso A gente super entenderia Caso não desse Porque amanhã Já faz 39 semanas Então já está ali Meu Deus Está chegando Bem pouquinho Bem pouquinho Mais uma semana No máximo Ela já está aqui no mundo Mais uma componente Para nós Parabéns Que sua filha Venha com muita saúde E seja bem-vinda A esse mundo doido Mas que a gente Tem fé Que ainda tem jeito Tem Tem jeito sim Vou agradecer aí O pessoal das outras escolas Aí também É que eu falei Não vou citar Porque eu vi Que tinha outro pessoal De outras escolas Aí assistindo a live Também Mandando um abraço O pessoal Da nossa Pessoal da nossa Composição Também aí Eu vi que teve O pessoal aí também Que está assistindo Aí bacana E só tenho a agradecer A vocês pelo espaço O que precisar Da gente A gente está aí E vocês também Torcida jovem Precisando a recordar É viver Só dá um toque Que estamos juntos O ano que vem Estaremos juntos Na avenida Cobrindo ensaio técnico Ensaio Com entrevista Foto Vídeo Texto Festa de premiação Tudo que vocês Têm direito O ano que vem A gente se encontra Na avenida É isso E mais uma vez Parabéns Pelo seu trabalho Pelo trabalho De vocês Da equipe Que eu tenho acompanhado É um trabalho Bacana mesmo Bacana mesmo Pode ver Pode entrar lá Que tem curtido a mim Quase tudo aí Porque eu sempre Estou de olho mesmo Sou sempre de olho mesmo Eu acho bacana O trabalho de vocês Vocês puxam Umas coisas antigas Também Eu acho bacana também E é legal Parabéns aí Para toda a equipe De verdade Muito obrigada Vou transmitir O seu parabéns Para todo mundo Muito obrigada Viu Evander Boa noite Para você Boa noite Para você também Boa noite Deixa eu Aqui O Instagram atualizou Tem uns links Aqui diferentes Gente Muito obrigada Pela companhia De vocês Hoje Também Estamos quase Finalizando Essa semana No domingo Estaremos de volta Com mais um Convidado muito sensacional Quem é domingo? Quer falar? Quero falar Não, você vai falar Vou falar Já parei Você quer falar mesmo? Quer Gente Para os nossos lembretes De toda noite Vamos lá Vai sair de casa Usa a máscara Tá? Por favor Toma vacina Se cuida Toma banho Quando chega em casa Gente, pelo amor de Deus Saiu de casa Voltou e tomou banho Por favor Usa a máscara Do jeito certo Para cobrir O nariz e a boca Porque não adianta nada Você usar a máscara Com o nariz Para fora Por favor Jonathan quer saber Quem será o nosso convidado Você sabe Jonathan Seu cara de pau Nós iremos receber Fernando Dias Um dos carnavalescos Da Acadêmicos Do Tucuruvi Vamos conversar Vamos descobrir Sobre o enredo deles Assim como descobrimos Eu não estou mexendo Assim como descobrimos Bastante coisa Sobre o enredo Da Torcida Jovem Da Bela Vista Que eu adorei O Jonathan está reclamando Que tem que tomar banho Jonathan Meu filho Toma banho que esquenta Tá bom? Gente, é isso No domingo a gente volta Seis horas Da tarde ou da noite Depende aí do seu gosto É da noite Não é Meio dia é o quê? É o meio do dia Então Seis da tarde Meio dia Quanto tempo tem cada período? Gente, as pessoas Não vão discutir isso comigo Mas enfim É isso No domingo voltaremos Estaremos aqui E Tá acabando, né? A gente tem mais que duas semanas De live só É a anti-pergunte Temos mais duas semanas De live só Nossa terceira temporada Está acabando Ai, que dá uma tristezinha No coração A gente vai inventar Mais uma coisa aqui De temporada de live Pra vir pra vocês Já tá pensada Já tá pensada Já tá esquematizada Vamos ver se Sai do papel Vai dar, vai dar Muito boa noite pra vocês Gente Um beijo A todos É Ó o Thiago Aracaca Acabou de chegar aqui Olá 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 Thiago Estou me despedindo Estou dando tchau Para as pessoas Cheguei no final Que raiva Pois é No domingo é às seis Mas tá salvo Mas essa live vai ficar salva Pois é Ó o Jonathan Tem projeto novo Tem projeto novo Tem dois De live Tem dois Tem dois Uma que a gente testou No domingo Dos pais Os pais tá bom né moleque Você tá ligado né Respeito dos pais Não E outro que a gente Tá tentando O que é A ideia é englobar a equipe inteira Elô Bora da resenha Olha aí Olha aí Eloísa Você Olha Eloísa Você Olha A partir das dez É a hora da resenha Não dá Não Mas não vou me estender Muito bonitinho Numa postagem minha Do Instagram Obrigada Elo Tá Fernanda aqui Agradecendo Obrigada Elo Pelo comentário Jonathan Porque pai é um veneno Pelo amor de Deus O pai tá um veneno É Cara Respeito do pai Caralho Que pai Olha Elo A gente tá com Um projetinho Aqui de live Que talvez Se estenda Para outras pessoas Da equipe Então Fica Espera Ela falou que adora muito a mim Muito obrigada Elo Sai daí Alguém tem que gostar de mim Nessa equipe Ah pois é Eu acho que seja Elo Pois é Porque ela não me conhece Porque ela não me conhece Eu não conheço Se teitada Aqueles seis meses Vai ficar salva essa parte Viu Elo Elo falou Adoro muito você Então Então peraí Daqui seis meses A gente mostra o vídeo Para ver se o centro Depois é o mesmo Mas eu só te falar uma coisa Normalmente As pessoas gostam de mim No começo No começo Aí depois Quando acontece algum desabor E a pessoa precisa se retirar da equipe Não gosta mais Não Gosta Não quer conversar comigo Não quer falar comigo Me bloqueia É assim a vida E eu faço nada para as pessoas É Não Ramon O Ramon tá aqui O Ramon sabe Ramon Ramon Você gostou da minha maquiagem de hoje Por culpa do Ramon Eu já gastei tanto Por causa de maquiagem Tá rindo É Ramon Você ri Na hora de comprar Meu demaquilante Eu que compro Não tem problema O que você tá rindo Eu não sou assim não Fê O povo pisa Eu amo Que bom Muito obrigada Não Elô Elô Se valoriza Não pode ser assim Por favor O povo pisa Você Não é assim Não pode Se valoriza Tá falando de mim O povo pisa Eu amo Elô Se valoriza Você tá falando de mim Que a pessoa pisa em mim Ela me ama Claro que não Ah Bom Pode ser O Ramon falou que a de ontem Tava melhor Você falhou hoje Não é Mas é que essa é branca Em homenagem A todos da Jô Claro Essa é cintilante Olha lá O que foi E aí a gente precisa pensar Na maquiagem de domingo Já Além de tudo A Fernanda tem que pensar Na maquiagem Você sai a cor É Já sai a cor Ai Olha Se eu soubesse Como é difícil Essa vida de fazer Lá Velô falou Que pode incluir ela Nesse projeto Que se estende A equipe Tá Então tá inclusa Tá inclusa Mas aí é o seguinte Tem que ter maquiagem Tá Da cor A Elô faz A Elô falou assim A Elô falou assim Gente Não, já vou fechar Mas eu só quero lembrar uma coisa A Elô falou assim Ah, eu posso fazer o meu Com a maquiagem Eu lembro Eu lembro Pode Faz cinco semanas Que eu tô esperando Cinco semanas Elô Eu não sei Eu não sei Vou ter que Vou ter que fazer Uma cobrança Eu não vou Entrar lá no grupo grande Pra cobrar as pessoas Não Não vou Não Virou bate-papo Do UOL Eu vou fechar já Arroba Gata2000 Oi, quer tecer Isso entrega a idade Tece de onde? Lembra aquele vídeo? Isso entrega a idade Então eu vou bater pra blu Pra passar os trots Lembra desse Gonçalo Que morreu Lembra? 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 É pra você aparecer aí Fê Ah não, tá de pijama Tá lastimado Bate-papo UOL Gente, você escolhe a sala Até dez anos Isso aqui De dez De dez a quinze Mais de vinte Eu sempre entrava No até dez anos Porque eu era pequena É, na época do bate-papo UOL É Aparece todo mundo aí Ora, cara, não dá Porque as pessoas Estão sem camiseta Então a gente não pode Ver isso Gata garota Gata garota O que que é isso, Jonathan? É o nome dele no UOL No bate-papo UOL Sim Era seu nickname? Achei que era o Paita 1 Não, naquela época não tava O meu era só a Ana Porque naquela época Não era conhecida Tava um Tava um Tava um Tava um Tava um De anos atrás, né? Então tá ligado, né? A Fê deve estar de pijama A Fê está de pijama Estamos todos Ô, Robert Boa noite Eu não tô de pijama, não Gente Meu Deus do céu O nick É o nickname do Jonathan Gata garota Ai, Jonathan Gata? Gata Que isso? Gata garota Que isso? Ô, Jonathan Tudo bem Eu acho muito legal Que as pessoas tenham Esse Não tem problema Se você quer que eu te ame De gata garota A partir de agora Eu vou te dar Não tem problema Não tem problema Não tem problema De verdade Eu super respeito O nome que as pessoas Querem ser chamadas É o Eulírico É É o Eulírico Entendeu? É isso É o Fernando Pessoa Com os seus personagens Todos Eloizinha Ela Você nem tem idade Para entrar no bairro Não Não tem Pelo amor de Deus Não tem idade Ai, gente Vocês sabiam que na equipe Da Record Deve ver o último Tomar vacina Pagar pizza Pois é Quem foi o último Que tomou vacina Quem vai pagar pizza? Elo, eu não como pizza O que eu vou ganhar? Um suco de limão Já fique feliz Bala, bombom e chupar Bala, bombom e chupar Ah, entendi Tinha uma banda Tinha uma banda Novo contato Gata, garota Eu acho, Elo Já era Agora todo mundo Dando ali no WhatsApp Gata, garota Só para fechar A pizza vai ser onde? Na lareia Vai ser onde? Elo, onde vai ser a pizza? Na casa do Roberto Na casa do Roberto Ah, dá para ir buscar então A pizza Mas são as pizzas É, não vem que é um pedaço Elo, não vai pagar uma pizza Para a equipe sem homens Eu não como Então eu me retiro dessa história A gente come pela dona Cláudia Né? Gente, se cada um levar uma pizza Deve ficar bom Não, mas tá bom A gente vai Ajudar a Elo nessa Gente, eu vou fechar Não é não Eu não vou porque eu não como pizza Eu não vou pagar para os outros Porque eu não como Se as pessoas quiserem uma rodada de salada Vamos aí Muito Ó, a Thamira Seixas está aqui com a gente Olha a rainha Olá Honra, quero pizza também Como por você Pronto A gente vai Se já fazer um ano lá Pizza daí não é ele então Não Se alguém quiser ser convidado Para uma rodada de salada Mas isso é muito sem graça Aí eu pago Porque eu como Mas pizza Eu não vou pagar pizza Para as pessoas Não como Qual que eu vou Não Isso não faz sentido Eu como a Elo falou Não, Elo Eu vou fechar essa live Porque daqui a pouco A gente vai começar A ter um público fiel Para o fim Vai estragar Entendeu? A gente faz uma live séria Descobre um monte de coisa Do enredo da torcida jovem Para acabar falando de gata, garota E o que? A gente vai abrir uma live Um dia a gente vai abrir A live da resenha Vai ser só esses assuntos aleatórios O que vocês acham? Eu acho perfeito Acho, acho maravilhoso Depois da última semana Na última semana A última entrevista É, a hora da resenha é essa A última entrevista Dessa temporada de lives Vai ser 2 de setembro Sim, sim Então nessa semana Do 2 de setembro A gente vai abrir Uma live da resenha Para a gente conversar Essas besteiras, tá? Do fim Então, ó Tamiris Você já está convidado Para vir participar Da live da resenha Para falar besteira com a gente O Jonathan A Elo já fiquei amacada Não é a capa Jonathan, gente É gata-garota Jonathan não existe mais Coreógrafo da JNOP Quem é? Não, esse é o Jonathan Não, aí é o Jonathan O outro não Ele não conhece Aí, gata-garota É, é o isso que eu acho Gata-garota da Zona Norte Da parada inglesa Gata-garota Alô, gata-garota Maravilhoso Inimiga do fim Ah, eu sou, Elô Se deixar, eu fico aqui pra sempre Tiago Tiago Aracar Que falou que nem vai vir Mas, venha, Tiago Venha pra Não se fala besteira com a gente aqui Tiago, só vem se a calma Ela tá no vídeo É Se não, não vem Não Eu que vou abrir a live A gente vai, eu vou falar Não, mas é legal comentar Mas todo mundo vai participar Sim Na voz As sombras O liminho e o rock Vocês sabiam que eu tenho Eu tenho um liminho e o rock A minha irmã é meu liminha Meu irmão é meu rock E aí, assim Todo mundo vai puxar um assunto Tá? Mas tem que ser um assunto aleatório É, tem Típico do limite Aí, aí Começa a ficar perigoso Porque o Jonathan Conjunto com o meu irmão Não Melhor não começar Castanho 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 Eu gostaria que vocês conhecessem Eu sou o caju ou o castanho Aí, o Jonathan Além de gata garota É o castanho da dupla É o castanho Maravilha Todos vão precisar participar Com certeza Com certeza A Elô Ela assistiu a live até o fim Pra gente ficar falando besteira Ela puxa Já acabou, Fábio? Eu tô acabando Ô, Fábio Deixa eu te falar uma coisa Você sabia que o Coid nome do Jonathan Agora é gata garota? Tá, eu vou embora Só não pode falar Castanho é melhor Eu vou embora Gente, eu juro que eu vou abrir Essa live de resenha Tá? Só pra gente falar essas coisas Vamos falar de figurinhas Ah, Recordé Viver Tem um pacote de figurinhas Só da gente Eu tenho três pra lançar lá Mas aí A gente tá esperando Mas Ah, Fábio A gente vai fazer uma live De resenha Que a gente tá fazendo aqui Então, muito provavelmente Pra gente estragar a live Dos outros, né? É, não Porque a gente estraga a live De todo mundo no fim Eu já vou fechar Mas aí a gente abre Num sábado Umas dez da noite Assim Só pra falar besteira Não vamos chamar ninguém Porque senão Não, a gente não quer comprometer as pessoas A gente vai se comprometer Mas comprometer as pessoas Né? Não, eu não pode Não, você tá querendo Derrubar mesmo Desculpa Foi você que anunciou o seu nome Não fui eu Não Desculpa Mas eu já parei de falar sobre isso O Castanho é mais legal O Castanho é mais legal Na live da resenha Ele é inimigo da resenha, hein? É, pois é Quem? O nosso amigo De outro De outro De outro De outro Porque não foi falar o nome De outro Isso já é duro Ah, bom Aí cada um pensa Como que é Não é mesmo? Gente Eu vou Agora eu vou mesmo Tá, tem que ir Mas a gente vai fazer Essa live da resenha Tá? O diretor de arte Vai preparar uma Uma arte Uma arte de divulgação Agora foi Certo Agora Aí assim Se vocês não vierem Nessa live da resenha Me deixa eu falar A gente nunca vai voar no final Aí eu nunca mais vou falar Nunca mais nada Nem o nome de vocês mais, tá? Vocês vão entrar Eu vou fingir que eu não Isso Tá bom? É isso Gente, Heloísa O que vocês acharam? Gente Vamos lá Um beijo pra vocês Muito boa noite Até domingo Domingo a gente vai tentar Não se estender A gente acaba a live em uma hora E fica meia hora Pra um beijo Então vai, acabou Eu vou embora, gente Muito obrigada Pela presença de todos Um beijo pra vocês Até domingo Tchau Ai, eu nunca mais sei Onde é que fecha É aqui Então vai se ler